Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando Eu pego a melodia No baile de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando Eu pego a melodia No baile de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão C-c-c-c-cristo que tá cantando Eu pego a melodia No baile de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Que o que morena linda dá cor do pecado É traente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, o farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé DJ Chicago